Cabeça pra cima É muito importante para nós, não é esse slogan? Mas é de verdade, você sabe disso, né? Queridas, olha só, aproveitando esse tempo final que ainda resta pra gente Hoje, muita gente diz que os jovens, eles estão perdidos Eles estão perdidos e não sabem muito o que fazem, etc Como que essa mudança da estrutura familiar, na opinião de vocês Que é nítida na nossa sociedade, tem impactado o comportamento dos jovens, né? As famílias que se... os casamentos que se desmantelam, assim, de uma hora pra outra Como isso tem influenciado o comportamento e a questão do equilíbrio dos jovens, na opinião de vocês? Eu acho que, como você falou, acho que a juventude, ela reflete o que, na verdade, a sociedade como um todo está passando Então, se a juventude pode estar dita como... se ela está perdida, é porque a sociedade, acho que inteira está meio perdida Está todo mundo procurando, acho que foi muita mudança, muito rápido, realmente Acho que tecnologia, a gente, sabe, passou do celular direto pra internet, da internet direto pra um tablet Do tablet, você tem muita coisa e a gente tem a situação econômica do Brasil As denúncias de corrupção, que todo mundo já sabia, mas agora estão vindo à tona E tudo vem pra destabilizar Eu acho que o jovem fica destabilizado, porque a sociedade também como um todo está destabilizada Eu acho que, realmente, família também destabiliza Eu acho que, quando você espera que... quando você é criança, você acha que, né, o seu pai e sua mãe sempre vão estar juntos E aí você tem hoje todas essas novas formas de família, que é o pai e a mãe, a mulher do pai, a mulher da... né, tipo, a mulher da mãe Um monte de coisa, e você tendo em contato, ou às vezes, assim, você tem a criança que passa por isso Mas você tem o jovem adulto, que os pais, como todo mundo muda muito rápido, né, às vezes o pai, o casamento de 30 anos Que desmoronou, isso destabiliza realmente o jovem, não tem como destabilizar Mas eu acho que é muito da forma como tem que se lidar, né, com a família Porque eu acho que se você tem uma... pegando esse exemplo que você colocou Você... e você trabalhar de uma forma que não desestabiliza a criança ou o jovem Você pode, inclusive, exercer mais solidariedade, amor, enfim, com outras pessoas Que não necessariamente são do seu núcleo familiar, mas que passam a ser depois que um casamento acaba E o pai vai ficar com outra pessoa, a mãe vai ficar... vai namorar, enfim Eu acho que é uma forma de amadurecer, porém, se souber... se a gente souber lidar com isso, né Eu acho que você falou uma coisa bem legal, que é a questão do amor E é realmente, se a gente trata da questão de família ou de buscar por propósito Sempre lembrando que, no final das contas, se não houver amor, né De nada seria, né Se a gente buscar realmente ter os nossos relacionamentos Pensando em amor primeiro, pensando em respeito primeiro Pensando em como é que eu posso botar o outro na frente do meu egoísmo Mais ou menos, né Ficaria... é, seria muito mais fácil, não estaria tão perdido Bacana Olha, uma delícia conversar com vocês Com certeza a gente já teria mil perguntas aqui pra fazer Mas o telespectador vai dizer se ele quer que a gente volte a conversar de novo ou não Tá legal? E aí a gente volta a conversar Eu, é claro, o Alex sumiu daqui, eu vou já já voltar pra ele novamente Mas eu queria que a mensagem final de vocês pro nosso telespectador Despedida em mensagem final dentro desse contexto da nossa conversa de hoje Carol Olha, juventude... não precisa ter medo do jovem, eu acho Não precisa achar que é tão diferente assim Porque o jovem reflete que a gente... tá todo mundo junto, eu acho Se a gente perceber que a gente não tá separado A gente tá junto nessa caminhada Todo mundo buscando o quê? Buscando o seu propósito Buscando o seu lugar no mundo Então eu acho que se eu posso deixar a mensagem é Gente, vamos se amar mais E... é, o jovem também tá aí Também tá na luta, também tá buscando Se você não sabe o que é a juventude de hoje O jovem acho que também não sabe tanto assim Ele é um reflexo, né? Ele é um reflexo da sociedade como um todo Eu iria muito na linha da Carol Pra minha mensagem final Vou, né? É... eu acho que se eu posso deixar alguma... algum... sei lá Alguma mensagem final é pra não ter medo do jovem E pra também deixar aprender também com o jovem Porque eu acho que isso... é... é... ainda tá um pouco nebuloso assim Na nossa sociedade que é só educar e doutrinar de certa forma a juventude Mas também tentar deixar com que as relações elas sejam dialéticas E que você possa aprender e ensinar também um com o outro Os jovens também tem muito a ensinar Com certeza Pra... pro resto do mundo assim Eu concordo, concordo com vocês Acho que é essa dualidade, né? É... o mundo tem muito a aprender com os jovens E essa possibilidade desse momento de mudança todo Que traz novas ideias, novas atitudes, etc Vamos olhar, vamos ouvir Antes de dizer não, antes de dizer que é errado, né? É isso que vai fazer o mundo mudar de uma forma bacana É isso que vai permitir uma metanoia especial Super especial Alex, também muitíssimo obrigada por você participar conosco hoje aqui Eu quero tua mensagem final antes de você cantar pra gente Pois é, é um prazer estar aqui, muito obrigado E que você possa fazer o que essa música diz Metanoia, mudança verdadeira Mudar a sua mente, mudar o seu pensamento, mudar o seu coração Acreditar em Deus e acreditar na força que Deus colocou em você Jovem, e é isso aí Depois da sua mensagem falada agora Abençoa a gente, canta pra gente No cabeça pra cima Encerrando o nosso programa Paz Para uma maneira de chegar à realidade Transformação que te traz a liberdade Retirando os centúrios e abrindo o espaço Pra que o novo aconteça Então é isso que eu faço Antes que seja tarde Tudo esforço é pouco Pra viver é uma arte Nesse mundo Onde falam em mudança Mas não é insercibe Observe a sua volta e você vai entender o porquê E são poucas pessoas Que realmente resolvem mudar Experimentar na pele o que é metanoia Metanoia Mudança verdadeira Não é só falar Se converte em atitudes Do coração, da mente e da alma Mudança verdadeira Não é só falar Se converte em atitudes Do coração, da mente e da alma Da alma Do coração, da mente e da alma Saída Muita calma nessa hora Tamo junto Vamos embora Viver Mas vê se não demora Faça hoje ser O início de uma linda história Fala Mudança verdadeira Não é só falar Se converte em atitudes Do coração, da mente e da alma Mudança verdadeira Não é só falar Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas, novas Mais, mais Paz de Deus pra mim Old раз As идα Após Abra Entra Em